Quero fazer uma pergunta pra você, já que você gosta muito de mim, né? Quero fazer uma pergunta, como é que você tá achando do nível do futebol brasileiro, né? Que tá muito aquém do futebol europeu. O que você acha que precisa pra melhorar o futebol brasileiro, né? Primeiro, podia melhorar os comentaristas, que são muito ruins. E o nível tá tão baixo que você jogaria hoje, Cazão. Não, mas o Cazão foi seleção brasileira, não foi? Mas você viu o Leomar também. Ah, não. Não, mas tudo bem, mas assim... O grafite. É provocativo. É, viu? O grafite também. É que o Cazão é tão... O grafite era a nossa esperança na África, bicho. Lembra? O grafite não... Vai entrar o grafite. Gente, o Casa Grande é um tuta de esquerda, é só isso. Ele tá impossível, Perrone. Ô, meu, você gosta dos comentaristas? Você tá metendo pau em todo mundo. Que comentarista que você gosta e qual que você acha que é aquela velha guarda que os caras que você não aguentam mais ver na televisão? Cara, eu acho que os que eu não aguentava mais é Trajano, Juca, Kifuri. Esses caras já estão indo pra cucuia. Agora, quem eu gosto? Eu gosto do Caio, eu gosto do Pedrinho. Quem mais eu gosto? Eu gosto de tão pouca gente. Do Benja. Do Vampeta. Eu gosto do Benja, meu amigo Benja. Eu gosto de pouca gente. Eu tenho pouco amigo no meio jornalístico, por que será? Mas, enfim. Então, não dá pra fazer. Mas esses caras, o Roger Flores, eu gosto muito. Mas agora mudou, né? Agora você não sabe mais que canal passa o jogo. Isso. Não tem mais isso, né? Um canal que passava. Antigamente era só na Globo, né? E parece que isso mudou agora. Os clubes brasileiros fazem, aí o Rika pode complementar, que é, nas ligas americanas, os clubes são donos da liga. Então, a NFL, a NBA falam assim, nós somos os donos, você quer transmitir, você tem que negociar com todo mundo. Aqui, é uma maluquice. Cada clube tem sua regra. E a Globo, a Globo é a maior acionista dos clubes. Ou seja, os clubes, a maioria não vive sem os direitos de transmissão. Aí alguns começaram a falar, olha, é uma loucura ficar dependente de uma emissora só. Então, tá muito incerto. Mas eu diria que, sem a Globo e com pandemia, os clubes quebram. Mas o Atlético... Você tá bem pessimista em suma. Não, mas eu sou realista. Você quer que eu vou... Quando eu acerto, acerta, quando é RR. Eu sou técnico. Eu acho uma burrice a maneira que o futebol é negociado aqui. Eu queria saber a opinião do Rika, porque ele deve conhecer um monte de dirigente de Você acha que vai quebrar o esporte porque a Globo não transmite mais? Não, não. Não é que não transmite. É outra forma de negociação. Botaram a minha amiga Nívia Calmar aqui do lado. Saudades do que a gente não viveu, Nívia. Por ali, é do São Paulo. A musa do São Paulo. Cadê, Delari? Depois ela vai entrar. Eu sou São Paulino, pô. É parceiro. Eu conheço de longa data. Conheço de longa data. Mas, cara, em relação a isso que você falou aí, Samir, do futebol brasileiro, eu sempre fui um cara muito romântico com o futebol. Então, eu sempre fui contra que os times estivessem dono, sabe? Eu acho maneiro pra caramba. Eu sou sócio de São Paulo. Eu sou proprietário. Meu pai ter participado. Meu avô ter participado. Minha mãe, sabe assim? Pô, então eu tenho uma história de família e tal. Eu acho lindo, eu acho incrível. Mas hoje eu já olho e falo assim, cara, na boa, precisa vender os clubes. Não funciona, né? Não dá mais. Tudo que é político não funciona, entendeu? Alguém tá ganhando benefício. Falei, porra, vende essa merda. Porque, sabe, é Leco aqui, é outro ali. Aí tu vê o Flamengo ganha um grande papel no Brasil, ganhando tudo com uma ótima administração. Nenhum movimento é feito por nenhum clube, por um futebol melhor, né? Todos os movimentos são feitos pra aumentar uma fatia de um bolo pequeno e não pra aumentar o bolo, né? Então, é de uma pobreza de espírito de dar pena, né, cara? Porra, você detonou o Juninho Pernambucano também, hein? Tô vendo aqui, ó. Ah, mereceu, né, irmão? De que que ele fala, não falou. Você também não jogou nada, hein? Você acha que não jogou bem? Hã? Não, esse jogou bem. Jogou bem o Juninho Pernambucano. Pô, esporte clube Recife. Ele chamou de fascista, defende o Lula livre, queria o Lula participando da eleição, odeia o capitalismo e foi morar em Los Angeles. Ô, Juninho, tá de sacanagem, meu. Chupa que a cana é doce, meu filho. Falta você proporcionalmente o inverso falando da... Pô, tá de brincadeira. Ela tá morrendo em Beverly Hills. É o que eu chamei de partido socialista de Ipanema. É, é isso, pô. Os caras estão de brincadeira. Mas deixa eu te falar, pô, o cara tem todo o direito de morar em Los Angeles, pô. Claro que tem, mas não vem brigar por causa do capitalismo e a favor do socialismo e tu vai se aproveitar do capitalismo? É. É. É, pá, é igual. Não, mas não é, mas é vender a igualdade. Porque é bonito. Se eu vender a igualdade aqui, que todos nós somos iguais, quem é você, Rica Perrone, pra querer discutir comigo? Se eu sou a pessoa, se eu sou a pessoa que acho que todos nós somos iguais. Nós somos seres humanos iguais. Quem é você com esse bonezinho ridículo? Com a cara do mendigo, falando mal de casão. Este ser humano fantástico. Quem é você pra falar alguma coisa? Esse é que é o problema. Condição sine qua non. É a condição sine qua non do cara que quer vender a igualdade. Aí você não tem... Pessoal... Eu sou basicamente sacaneando, respondendo anonimamente. Eu não exponho quem é que está colocando o problema lá. E muita gente coloca assim, pô, cara, eu tenho... Sei lá, eu estou apaixonado por uma menina de 14 anos. Eu tenho 30. Isso é maluco e tal. Aí eu sempre respondo o seguinte, cara, se tu tocar violão e for de esquerda, está tudo certo. A história diz isso. Não é o que você faz. É de que lado você está. Exatamente. Basta você perceber, por exemplo, que... Vamos pegar um exemplo recente. O Felipe Neto, ele se promoveu batendo nos artistas, na mídia, né? E como tudo acontecia, ele se promoveu dessa maneira. Aí ele aparece. Aí um belo dia... Todo mundo odeia ele, né? A imprensa odeia o cara, não dá espaço pro cara. Pô, o Felipe Neto fora de qualquer cogitação. De repente ele abre uma agência pra agenciar pessoas famosas digitalmente. Pega a Fátima Bernardes, não sei quem, não sei aquela... Uma galerinha da Globo. Misteriosamente ele se torna uma pessoa de esquerda que agrada a lacrolândia e pensa igualzinho os artistas. Misteriosamente ele se torna uma referência dentro da mídia, da classe artística e de todas as televisões do Brasil. Gente, pelo amor de Deus, o jogo é muito simples de ser lido. Só bater o olho que vocês percebem, gente.